E nesses dias que eu venho pregando esse assunto, eu resolvi estudar o que é o fariseu. E eu vi que o fariseu está dentro da nossa igreja. Ele está dentro dessa igreja. Ele é casado, pai de família, tem filhos, mas é fariseu. Ele conhece na revelação o pai, o filho e o Espírito Santo. Mas ele não tem o fruto nem do pai, nem do filho e nem do Espírito Santo. Ele só tem o conhecimento que lhe servirá para a condenação dele. O farisaísmo é um espírito maligno da impiedade impregnado naqueles que se acham do pai, do filho e do Espírito Santo. Mas o comportamento nega Cristo na sua face. Legenda por Sônia Ruberti